Música Fala galerinha do canal GFON TV Antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Isso ajuda bastante o crescimento do canal Agora sem enrolação, vamos para o vídeo O paredão dessa semana foi formado por Eliezer, Gustavo e Paulo André Confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Gustavo Boa noite meus meninos Boa noite Tadeu Hoje temos uma terça-feira diferente Terça de reta final, muita coisa acontecendo Nossa votação já foi encerrada E a gente vai agora direto para a eliminação Naquele esquema que vocês já conhecem Despedidas na sala, saída pela cozinha Tá bom? Bom, então é isso Chegou a hora Quando eu terminar Seremos cinco Boa sorte Boa sorte Hoje pode ser confirmado um feito histórico O grupo que nunca perdeu 21 vezes Teve alguém com possibilidade de ir embora Ninguém saiu O que que tem esse grupo Para não perder nunca? Ou o que tinham os outros grupos Para perder sempre? Por que o Elie resistiu até aqui? O que faria o Elie resistir a um confronto direto Contra os invencíveis? Elie contra seu arquirrival Gustavo O homem Que de todos os paredões possíveis Só não foi pra um Foi um risco que ele escolheu O Gustavo veio da casa de vidro Com informações de fora Querendo botar fogo no jogo Tocar o terror Gerar treta Bater de frente Mexer com quem tava tranquilo E assim fez Tirou do esconderijo Os lollipops mais escondidos Mas nem ele percebeu Que no fundo O principal critério dele Tinha um defeito de fábrica Como um programa de computador Que vem com um bug Rodízio de pessoas no paredão No fundo, no fundo É uma maneira de não se comprometer De dizer Olha, eu não queria te mandar Mas chegou a sua vez na fila Então Aquilo que parecia um mérito De chamar todo mundo pra briga Na verdade Criava uma zona de conforto Pra fazer escolhas Sem sofrimento Isso só ficou claro Quando os cinco meninos Do grupo invencível Foram obrigados a votar entre eles E aí decidiram manter a ideia Ah, vamos mandar pro paredão Quem tá mais tempo sem ir Ou seja É como dizer Ó, não é decisão minha Não sou eu É o rodízio E todo mundo ria Vou botar você no paredão Ou ainda uma forma de dizer Aqui dentro deste grupo É todo mundo igual O sentimento é absolutamente o mesmo Por todos O tempo todo Para, gente É claro que não é A gente tá vendo 24 horas por dia E não tem nada de errado nisso Se um de vocês Venceu o BBB Não foi ajudado Por esse acordo de cavalheiros Foi apesar Desse acordo esbruxo Quem é beneficiado por esse acordo Combina com alguém Combina com você, Pé? Não combina com o jeitão do Gustavo Gustavo que aceita o confronto Que diz o que precisa Seja pra quem for Que deixa claro Que tá aí pra ganhar O jeitão de um cara Que estudou o BBB Fez movimentos importantes no jogo E em vários momentos Analisou com precisão O que tava acontecendo Acertou, inclusive Como seria o meu discurso hoje Será que o caçador de lollipops Vai cumprir sua missão? Ou o último lollipop Vai conseguir a revanche inesperada? Ou será que os dois Vão escapar ilesos Pra contar a história? Um dia é da caça O outro é do caçador Quem sai hoje é você, Gustavo Fala galerinha Gostaram do discurso Tadeu Schmidt Para a eliminação de Gustavo? Deixe nos comentários O que vocês acharam E não se esqueça De se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like ajuda bastante O crescimento do canal E vamos tentar pegar 70 mil inscritos Até o fim do ano Conto com a ajuda de vocês Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau